Gente, eu falei com vocês que eu ia colocar lastex em tudo. Olha, agora chegou a oportunidade de colocar lastex nas partes de baixo. Vamos começar com o shortinho? Então, se você gosta de lastex, quer fazer igual eu, colocar em tudo. Aproveitar essa temática lastex e colocar. É igual quando a gente vai fazer comida, enfim, a gente gosta em tudo. É a mesma coisa. Vamos colocar lastex em tudo. Deixar esse shortinho lindo. Se você gosta do short, quer fazer calça, é só fazer a calça e colocar. Mas vamos aprender primeiro como é que vai fazer. Eu vou tirar medida e a gente vai ver como é que vai colocar isso no papel e transformar nesse shortinho lindo. Então, ó. Hoje eu nem corri, tá vendo? Pra dar tempo de Fabiano mudar de câmera. Então, pra eu fazer o shortinho, você vai ter as nossas medidas específicas pra faixa de baixo. E nesse caso, a gente vai trabalhar com cintura? Possivelmente não, mas a gente vai marcar porque a gente vai fazer tudo certinho. Depois eu venho com o quadril. Se vocês que vão fazer tem um quadril menor que a cintura, então, olha, tem que fazer assim, passando pela barriga e passando pelo bumbum para que esse quadril fique maior. Depois vem aqui na direção da cintura, a altura do meu quadril e o comprimentinho que eu quero desse shortinho maravilhoso. E a última altura, que eu vou precisar aqui, olha, que é a altura do gancho pra ficar mais bonitinho de todos, ó. Bem aqui. Vou fazer a altura do gancho na cintura até a divisão bumbum, cadeira, olha, com a postura ereta pra gente fazer. Agora vamos colocar em prática o que eu fiz aqui lá no nosso papel. Mas antes eu tenho que falar com vocês uma coisa. Sempre vou deixar cá, chovei, tô aqui bem condicionada. E nós aqui no canal, a gente tem, além do público aberto, a gente tem o público de assinantes que são os nossos apoiadores. Estão aqui, gente, nos apoiando de forma muito prática. Tanto com, é, nos ao vivos, quanto nos gravados, dando aquele gostei, compartilhando e sendo um apoiador aqui dos três níveis que a gente tem. Tem gente que pode apoiar no nível de R$7,99, tem gente que pode apoiar no nível de R$14,99 e tem gente que pode apoiar no nível de R$19,99. E eu falo pra você, vem fazer parte dos apoiadores que você vai gostar. Todo nível tem o seu benefício. E é muito interessante você parar o animatrônico aqui no benefício que, benefício não, no nível que você quer e ver o benefício que te agrada. Você dá uma leiturinha e eu tenho certeza que você vai amar. Além de molde no Gold e Diamante, a gente tem curso, a gente tem muita coisa, tem live e o grupo aí de apoio no Telegram para os membros. Então, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Agora vamos colocar em prática aqui tudo que a gente tá vendo e vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar minhas alturas. Eu só tenho três alturas. É a altura do quadril que é 20, a altura do gancho 27, o comprimento que eu quero que é 40. Então, eu coloco aqui, ó. 20, 7, 40. Aí eu faço a linha aqui, ó. Bem grandona. Coloco o papel que forma diferente para eu conseguir fazer a saída do gancho. Vamos ver se eu vou conseguir nessa parte. E agora eu vou fechar com o quadril, por isso que o quadril tem que ser o maior. Um quarto dele é 25. Trabalho com 25 aqui. E 25 aqui. Aí, eu venho aqui, vou fazer isso aqui, ó. Então, o basicão, frente e costas, ele tá aqui. Só que eu vou passar aqui para a parte de baixo. E assim fica fácil para você ver. E vem aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui, vou começar com a frente e depois a gente corta para as costas. A minha frente, ó, frente. Precisa de uma saída nessa altura do gancho. Então, a saída do gancho da frente é 1 quarto do quadril dividido por 4. O quarto do meu quadril é 25. Dividido por 4 dá 6,25. Só que eu não trabalho assim. Eu coloco 6,5. Só que como ele vai ser bem larguinho, e para ele não ficar marcando a virilha, a gente vai somar mais 1 centímetro. Então, aqui vai dar 7,5. Aí, eu venho aqui. Vou marcar 7,5 aqui. Isso aqui. Marco os mesmos 7,5 aqui. Ó, 7,5. Só que eu vou tirar desse 7,5, 1,5. Mesmo que vai ser larguinho, eu tiro para ele não ficar feio de tecido ali embaixo. Faço isso aqui. Você fala, mas como é que vai ficar larguinho aqui? Ainda a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai fazer a curvinha aqui, olha. Essa curvinha linda e maravilhosa, ó. Bem legal. Aí, eu estou com a frente pronta. Igual eu falei com vocês, a gente trabalha com a cintura, a gente não trabalha com a cintura. Mas, se você quiser marcar a sua cintura, você pode vir aqui marcando a cintura para fazer ele. Sem necessidade, tá? Mas, a gente vai marcar aqui só para vocês que estão começando a ver, ó. Se ele fosse assim, eu teria que fazer o que agora? Modificar essa cintura para o valor do meu quadril. Então, aqui já está o valor do meu quadril. Eu mantenho do jeito que ele está. A única coisa que agora a gente vai tirar dessa marcação é a parte que eu preciso, que é dessa base ali do lastex. Então, eu venho aqui, faço do jeito que está aqui, a gente vai tirar mais ou menos 12 centímetros, tá? Então, 12 centímetros para essa pala. Então, daqui até aqui, 12 centímetros. E aí, eu corto a pala aqui. Então, essa parte aqui é o que vai ter lastex, mas depois a gente sofre com ela. Então, eu vou deixar essa parte aqui, vou cortar. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Vamos aqui, olha, tirar essa parte, que eu não preciso dela. Mas antes, deixa eu só medir a metade daqui da cintura, né? A cintura está em 19? Já medir a metade de 19, que é 9,5. Aí, eu pego e faço essa linha até lá embaixo. Só para me ajudar, ó. Então, aqui, eu corto. Eu vou deixar ele guardado, que lá na frente eu vou precisar dele. Então, agora eu não trabalho com ele. Só que, o que acontece? A gente não combinou que vai fazer a perninha larguinha? Então, eu venho aqui. Aproveita esse papel que está sobrando. Eu não fiz essa linha? Eu venho ela aqui. Sem soltar. E a gente vai deixar ela aberta aqui. Aí, você fala, quanto você vai dar? Você pode dar o quanto você quiser. Eu vou dar 5, por isso que eu aumentei 1 centímetro. Se eu for dar mais de 10, aí aumenta 2, tá? Eu venho aqui. Coloco ele bem aqui na beiradinha. Para ele ficar bacana. E a minha fita adesiva saiu. Eu achei ela aqui. Esse negócio de fita transparente é bom e é ruim ao mesmo tempo, né, gente? Porque a gente acaba perdendo aqui. Aqui. Acertei aqui. Acertei aqui. Aí, eu vou marcar os 5 centímetros. Vem aqui, olha. Você fala, não, 5 centímetros parece muito, não é? Ah, parece pouco. Também não é. É o suficiente para deixar ele larguinho. Sem parecer uma saiona toda, ó. Abri ele aqui. Venho. E finalizo aqui, olha. A gente desenha. Essa parte aqui a gente não corta, que eu vou precisar. Aí, eu venho e faço isso aqui, ó. Vou aproveitar esse retalho aqui lá na frente. Quer dizer, lá nas costas, né? Mas, tá aqui. Faço isso aqui com o meu papel para ele não vir. Corta aqui, ó. E aproveito. Corta aqui também. Então, pronto. Essa parte aqui, eu venho e corto duas vezes. Você quer saber do fio do tecido? Eu venho, ó. Faço o fio do tecido. Lembrando que hoje a gente vai ver o quê? A modelagem, né? Lembrando que aqui é frente. Amanhã tem a costura. Por isso que eu falo. Inscreve no canal. Não perde nada do que vocês vão aprender aqui. Porque vai fazer muita falta. Quando você quiser saber de um vídeo, não tá sabendo porque não tá seguindo a gente direito. Então, segue a gente direito. Além de se quiser ser apoiador, ó. Faço muito gosto, tá, gente? Vou ficar muito feliz de saber que vocês acreditam no trabalho meu e do Fabiana aqui. E querem apoiar de alguma forma. Então, vem aqui. Faço isso aqui. Agora, vamos fazer as costas. Olha que lindas as costas, gente. Costas. Então, saída do gancho das costas é um quarto do quadril dividido por dois. Vinte e cinco dividido por dois dá doze e meio. Eu não aumentei lá na frente? Era seis vírgula vinte e cinco, coloquei seis e meio. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar treze. Só que eu não coloquei mais um. Então, vou colocar mais um. Então, vai ficar quatorze. Vamos ver se eu tenho quatorze aqui pra colocar. Olha, precisa de um papel. Então, maravilha, né? A gente guarda aqui retalhos para essas horas. Aí, tá aqui o retalho. Eu vou marcar quatorze aqui. A mesma coisa. Vou marcar quatorze, mas eu vou tirar um e meio. Tem que fazer isso, senão a roupa fica muito embolada na perna e você não acha bonito. Né? Ó. Aqui. Aqui. Depois, a gente vai fazer o desenho das costas. Mas a gente tem que fazer a entrada e a subida. Então, peraí que eu vou pegar um pedaço de papel dos retalhos que ficam aqui no chão. Porque dessa vez eu não subi. Vocês viram lá? Agora eu vou subir. Retalho só pra isso. Aqui. Aqui. Então, eu vou entrar três e subir três. Então, eu entro três. Subo três. E vou fazer a minha curva. Aí eu venho, coloco ela aqui. Ela não vai até lá no final. Então, eu tento fazer ela ficar mais reta aqui. Um dedinho aqui. Faço a curva. E venho de lá, ó. Dando aquela ajeitada. Pra ele ficar bonitinho. E aqui em cima, eu vou colocar o quanto que eu quero. Que é a parte mais legal, que é o valor da cintura. Vamos lá de novo. Eu com meus papéis. Aproveitando os retalhos tudo, gente. Ó. Coloco aqui. Junto aqui. Junto aqui. E junto aqui. Aí, nessa linha aqui, vou fazer a linha da cintura, ó. Porque, às vezes, a gente não tá enxergando a linha. Essa é a minha linha da cintura. Então, desse ponto, até encostar aqui, tem que ter vinte e cinco. Que é o valor do meu quadril. Vem aqui e vinte e cinco. Aí, eu venho e faço isso aqui. Fiz isso aqui, vou morrer aonde? Aqui, ó. Na pontinha. Só que vocês lembram que eu aumentei lá na frente. Eu tenho que aumentar nas costas. Então, eu venho. Vou marcar nove e meio. Aí, esse nove e meio aqui, ele vem até aqui embaixo. Temos que tirar aqueles doze, não foi? Que a gente fez da Paula. Então, a gente vai tirar doze aqui, ó. Doze aqui. E, Tim, eu vou tirar essa parte aqui pra gente abrir. Vamos cortar, então, ó. Venho. Tiro essa parte. Faço aquela limpeza bonita, ó. Tô fazendo ele com um pouco franzido na cintura pra ficar igual aí o short. Vocês querem mais que isso? Aí, eu falo pra você colocar o valor do quadril, pelo menos, mais uns três centímetros. Então, no meu caso, um quarto do quadril é vinte e cinco. Ele ia pra vinte e oito. Pra ficar mais franzidinho aqui. Que, às vezes, a pessoa, ela quer mais franzido, né? Aqui, a gente tira. Coloco lá. E abro aqui, ó. Fiz isso aqui. Vem aqui com o meu talinho. Cola um pedaço, né? E agora, eu vou aumentar aqueles mesmos cinco que eu aumentei na frente e nas costas. Tem que ser igual, senão a roupa tem caimento diferente, ó. Pego aqui. Tá? Os mesmos cinco centímetros. Aí. Tem a parte da... Aqui. Corto. Corto aqui. Aí você fala, ó. Se eu quiser aumentar, Edilane, é só na cintura? Não posso aumentar aqui, ao invés, né? Já que a gente tirou a parte... Deixa eu até cortar aqui o que tá sobrando. Já que eu tirei a parte da para, eu não posso vir aqui e colocar só mais uns três aqui em tudo. Não. Poder pode, tá? Você pode fazer um tanto de coisa dentro das suas roupas. Tem que ver se vai ficar no final tão bonito quanto você imagina. Talvez você não quer colocar o cinco. Você quer colocar o cinco aqui, ó. Já desde a parte que eu cortei aqui embaixo. Tem algum problema? Também não tem. Mas aí vai de cada pessoa, ó. Tem essas duas partes. Agora vamos pra cintura. Então, a gente tem aqui, olha. Aqui seria o gancho, né? A curva do gancho. E aqui seria a frente. O que vocês estão vendo é desse jeito. Essa parte aqui a gente descarta. E tem essa lateral aqui, ó. A lateral que eu tinha feito, a lateral que ia ficar. Aí a gente tem a parte daqui. Da parte das costas. Só que eu quero fazer ele reto. Por que eu quero fazer reto? Porque ele é uma faca de lastex. Então, eu venho aqui, ó. Alinho pra ele ficar certinho. Pra ele ficar o mais reto possível. Eu tenho frente e costas. Aí a gente trabalha aqui como se fosse dobra do tecido, tá? E aqui, olha. A partir dessa linha do gancho. Eu vou colocar o tanto de folga que eu quero. Pra ele franzir. Ah, e quanto você coloca? Você pode colocar o tanto que você quiser. O legal é que o lastex seu vai ser tão bom pra elastizar. Então, eu venho aqui. Neste caso, ó. Vou fazer a linha. Vou fazer a linha aqui, ó. Conferir se tem 12, né? Porque a gente faz isso aqui. Talvez nem 12 tenha. Ó, tá vendo? Fiz aqui, ó. 12. Tá mais pra cá, ó. Pra cá, sim. Então, quanto que eu vou colocar? Normalmente, você pode colocar a parte de 10. Tá? Pra ele ficar apertadinho. Bem bonitinho. Do jeito que você quer. E eu vou colocar 15 centímetros a mais. Olha o tanto que eu coloquei que nem precisava. Aqui, ó. Vou colocar 15 centímetros. Se quiser colocar 20, vou colocar 20, ó. 15 centímetros aqui. Tá? A partir da linha do gancho. Esse 15 vai virar 15. Pra esquerda, pra direita, vai virar 30. Se eu colocasse 20, ia ser 40. E assim sucessivamente. Você fala, não, mas se ficar pouco. Aí você coloca mais. Eu tenho aqui, ó. Tenho. Faço isso aqui. Então, eu sei. Eu vou fazer até de azul. Que essa parte aqui é o a mais que eu coloquei pro lastex. Se você quisesse colocar isso aqui tudo de lastex, também não tinha problema, não. E aqui, ó. Na dobra do tecido, eu corto uma vez. Porque vai ficar desse jeito. Aí você fala, não. Eu não quero com uma costura. Eu quero com duas. Aí você pode separar. Você pode separar. Frente e costas. E colocar 15 centímetros em cada um. E ao invés de deixar uma costura no meio, você deixa as costuras na lateral. Eu vou fazer uma costura inteiriça. Mais fácil do que duas costurinhas. Que assim, eu prefiro uma no meio. Até pra eu achar quem quer frente e quem quer costas. Pra ficar fácil. Se você quiser colocar as na lateral, não tem problema, tá? Então, tá aqui. Essa parte. Essa partezinha aqui. E você fala, não, gente. Muito simples. Simples demais. Então, eu quero ver você fazendo, me marcando no Instagram. E eu quero que vocês arrasem. Não esquece, antes de ir embora, tá? Passa um card aqui pra se tornar membro avoiador. Tem aqui embaixo também, no bloco de informações, do lado do Inscreva-se. Vou ficando aqui. Amanhã a gente vê como é que vai ficar na costura. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. O que é isso?